Essa missa será celebrada pela intenção das aulas do Sr. Pedro, moradora aqui de São Geraldo. Também nas intenções da saúde de Nilson, de Brito e Mica de Oliveira, pelo anjo da guarda de Maria Valentina, Gabriel, Murilo Felipe, Anderson Filho, Davi, Fábio Filho, Michele, Gabriel Arcanjo, Manoela e Natan. Pelos pisteiros, por um parto, por todas as grávidas, pelas almas de Adelaide Ribeiro da Costa, Raione de Paula Silva, Marcos Aurélio Maia, Miguel da Costa, Marisete de Fátima Maia, Ernesto Pires Maia, Manuel Ribeiro da Silva, Valdivino Garcia, Amélia Garcia, Otaviano Batista dos Santos, Maria Rosa Batista dos Santos, o Piran Teodoro, Pelo anjo da guarda de duas crianças e um jovem, por todas as equipes de trabalho e por toda a comunidade. Vamos ficar de pé e juntos vamos clamar a presença do Espírito Santo sobre cada um de nós e sobre esta santa celebração. Vim de Espírito Santo e enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vigésimo segundo domingo do tempo comum, mês vocacional, vocação para os ministérios e serviços da comunidade. Somos reunidos para celebrar o mistério de Cristo. Constituímos o povo santo e escolhido do Senhor. A liturgia deste domingo propõe-nos uma reflexão sobre alguns valores que acompanham o desafio do Reino de Deus. A humildade, a gratuidade, o amor desinteressado. Celebramos hoje o Dia Nacional dos Catequistas, que tão generosamente doam seu serviço para cumprir o mandato de Cristo. E depois, e ensinai todas as manções. Iniciamos nossa celebração cantando. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Para fazer Tua vontade, para viver o Teu amor. Para fazer Tua vontade, para viver o Teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz. Por caminho, por caminho, por caminho, por caminho, por caminho, por caminho, por caminho. Salmo e luz. E por isso respondi, aqui estou. Salmo e luz. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Para fazer Tua vontade, para viver o Teu amor. Para fazer Tua vontade, para viver o Teu amor. Eis-me aqui, Senhor. A comunidade do Cruzeirinho está presente aqui hoje. Os ministros, os coordenadores e o festeiro vieram visitar. Então, vamos acolhê-los com o Padroeiro São Sebastião, Nossa Senhora Aparecida, aqui na nossa comunidade. Vamos cantar para acolhê-los. Amém. 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 Nossa Senhora Amarecida Então, como diz, vamos aproveitar bem o dia de hoje Para celebrar nosso padroeiro com muito fervor Que esse espírito de fé, de humildade com o Evangelho nos toca hoje E vamos colocar nossas intenções, principalmente os doentes Porque ele é padroeiro dos doentes Quando a gente reza a novena, vocês vão ver São geral, vale para tudo A gente só não sabia, né? É padroeiro para qualquer coisa Então vamos agora, queria convidar vocês, os festeiros vão ter a carmargem Estendem as mãos E vamos colocar nossas preocupações Nossas coisas boas da vida Nas mãos de São Geraldo Festei com o representante dele, de Deus, na comunidade Vem trazer essas bênçãos e graças para nós, né? Através do São Geraldo Vamos acolhê-los, cantando Geraldo do povo Geraldo do povo intercede por nós E faz-se o milagre de sermos também Tão cheios de amor, tão cheios de Deus No mesmo caminho que leva aos céus Tão cheios de Deus Tão cheios de amor, tão cheios de Deus No mesmo caminho que leva aos céus A que se passa a vontade de Deus Como Deus quer, enquanto quiser Assim Geraldo viveu sua vida Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs Reconheçamos nossa Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno E que ele fez em mim a morada Mas dizem-me a palavra E se serem salvos Que tira o pecado do mundo Que tira o pecado do mundo Que tira o pecado do mundo E o meu caminho E o meu caminho te leva ao Pai E irei aos passos teus E junto a ti E dizem-me Se eu irei e saberei Onde chegar ao fim E onde vim, onde vim, onde vim, onde vou, onde andirei Vem Vem Vem, eu te direi Vem, eu te direi Se eu irei, aprenderei minha razão de ser Eu creio em ti, quem cresce em mim E a tua luz verei a luz Vem, eu te farei da minha vida participar Viverás de mim aqui, viver em mim é o bem maior Se eu irei, aprenderei a vida inteira Assim, eternidade é na verdade Como vivemos sempre em nós Vem, que a terra está E você queira realizar Com amor, a construção De um mundo novo, muito melhor Se eu irei, levarei teu nome aos meus irmãos Iremos nós, e o teu amor vai construir enfim Após, aleluia, salão Após, aleluia Após Após Conheço um coração tão manso, humilde e sereno Eu ouro ao Pai por revelar Seu nome aos pequenos E tenho o dom de amar e sabe perdoar E deu a vida para nos salvar Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração Às vezes no meu peito bate um coração de pedra Aguardo Deus sem vida, aqui dentro Ele aperta Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração Para transformar meu coração Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração Hoje a nossa comunidade se alegra E gostaríamos de dizer algumas palavras aos nossos filtrãos Que se doaram por tanto tempo à frente e junto a São Jurado Então eu convido o Guilherme, Laís, se vocês puderem se levantar um minutinho Nós temos algumas palavras para vocês E antes da gente pronunciar algumas palavras Eu acho que o mais importante neste momento é nós fazermos uma oração a eles Então neste momento eu quero que vocês recebam as nossas orações E a intercessão de adição geral para que continuem com vocês Hoje vocês estão concluindo uma etapa importante da vida de vocês Diante da paróquia Santa Edivídeos Mas tenha certeza que São Geraldo, assim como Nossa Senhora Santa Edivídeos Vai continuar acompanhando e abençoando e iluminando o caminho de vocês Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém São Geraldo, rogai por nós e abençoai os nossos trabalhos e as nossas famílias Guilherme e Laís Em nome do CPP, Conselho Pastoral Parquial Santa Edivídeos Nós queremos prestar uma homenagem Dizer o quanto foi lindo, o quanto foi gratificante Ver a disposição de vocês ao longo de todo esse período que vocês estiveram Com a imagem de São Geraldo A frente dos trabalhos Envolvendo a capela de São Geraldo Mas também cuidando de uma partezinha da nossa paróquia Santa Edivídeos Hoje nosso sentimento é de gratidão E pedimos a Deus que continue abençoando vocês Receba uma singela homenagem da paróquia Santa Edivídeos E que vocês continuem à frente dos trabalhos de Deus Continue dizendo sim de vocês Assim como um dia Nossa Senhora disse o sim Assim como vocês disseram o sim há algum tempo atrás Que esse sentimento de serviço, de humildade e de gratidão a Deus Continue na vida de vocês por todo o sempre Que Nossa Senhora os abençoe rigoramente Obrigada E agora eu passo a palavra aqui ao Senhor José Augusto Ele vai falar em nome do Conapa Eu quero agradecer primeiramente a Deus Quero agradecer o nosso intercessor São Geraldo Ao nosso padre Por mais uma missa celebrada E o casal festeiro Deus lhe paga Olha Eu que estou emocionado aqui Porque os meus pais, meus avôs Puxeram esta devoção a São Geraldo de Minas E casaram o Senhor Job e Dona Lia E vieram aqui para a Fazenda Minador bem pertinho Junto com meu tio Lu e a tia Júlia Eles começaram esta devoção aqui Junto com o padre da época Eu celebrava a missa logo ali em casa E meu pai falava assim Que dava mais de 80 pessoas Nas missas celebradas lá Então a gente emociona muito E aqui no povoado Os primeiros terços rezaram em uma sombra de uma árvore Depois construíram um rancho coberto de folha de coqueiro E hoje a gente vê uma organização dessa Com tantas pessoas Com as santas missas celebradas Com o casal jovem Mas empenhado na igreja É muita emoção É muita gratidão Eu acho que eu posso resumir Essa caminhada de vocês Uma grande gratidão Eu estou emocionado demais E acredito na misericórdia divina Que meus pais, meus tios E todos aqueles devotos de São Geraldo Que ajudaram a construir Junto com o padre da época Essa igreja Se Jesus der essa oportunidade Para eles Ver aqui a comunidade hoje Que alegria Para mim que estou aqui Que tamanho de alegria Eu posso dizer a cada um de vocês Deus lhe pague E mais uma coisa Estamos no caminho certo No final da vida do meu pai Na última madrugada Ele recebeu o maior presente Da face da terra Naquela madrugada Naquela madrugada Não é difícil É... Muito difícil para ele E... Eu no terceiro mistério do terço Na pré-UTI Lá com ele Ele sem força Mas pedindo A intercessão de São Geraldo Sempre E o padre chegou E o padre chegou Bateu no meu ombro Iniciou o sacramento Da confissão Da unção dos enfermos E falou Seu jovem Trouxe Jesus Na Santíssima Eucaristia Para o senhor E falou para mim Ajoelhas é Trouxe para você também Recebemos esse sacramento O padre Terminou as orações O doutor já chegou Falou assim Vamos levar ele para a UTI Aí me entregaram As vestes dele Aliança Entregou a identidade Para mim Andaram Passaram para dentro Da porta Daquela UTI Eu tive a maior lição Da minha vida A partir daquele momento Só ficou A identidade Do verdadeiro cristão Meu pai recebeu Tudo Que ele fez A Santa Mãe Igreja Ele recebeu No sacramento Recebeu O intercessor São Geraldo E passou Há poucos minutos O doutor saiu E falou Zé Seu pai terminou Mas chamando Por São Geraldo Pedindo A intercessão De São Geraldo Eu só pedi Uma coisa Ao doutor Falei Deixa eu levar Meu pai Para o ML Não Nós com a semana Aqui em Anato Já Difícil Deixa ele ir embora Ele falou Só ele falou Uma coisa para mim Você assina Todos os papéis Eu assino Ele vai passar Aqui Você não põe a mão Falei Não De jeito nenhum Passou Seguiu Logo de manhãzinha Já estava Iniciando A outra caminhada Então Guilherme E Laís Vocês vão te falar Assim Uma família Numerosa Concordo Com vocês Mas a partir De agora Vocês ganhou A família Devoto De São Geraldo Vocês ganhou O coração Da nossa padroeira Santa e de Virgem E tem sempre E tem sempre Com vocês Este grande Intercessor Nós contemos De pequenos testemunhos Mas garanto Uma coisa Para vocês Isso aqui Que vocês construíram Vocês vão ser Acobertados Pelo manto De nosso Senhor Jesus Cristo Olha a comunidade Ontem conversando Com o nosso padre E ele ainda apresentou E falou Vários projetos Aqui para a nossa capela Pensam a felicidade Cheguei em casa Não dormia Demorei a dormir Pensando Numa coisa só Nossa Que felicidade Que meu pai Minha mãe Meu tio Minha tia E todos os devotos Que ajudaram aqui Que eu acredito Pela misericórdia divina Estar No céu Na casa do pai Que alegria Que alegria Para todos nós Fiquem com Deus Estamos juntos Um abraço a todos E o Guilherme E a Laís Está terminando a missão Mas a missão De São Geraldo Não termina Ela continua Agora a família Vai fazer uma homenagem Para o Guilherme E a Laís O amor humano Quando verdadeiro Nos ajuda A cebolear O amor divino 21 de junho De 2011 O dia que Deus Escreveu uma história De amor Que formaria Uma família Abençoada Laís E Guilherme Quando Deus Iluminou essa união Já sabia Que vocês quatro Seriam testemunho De que com ele Tudo é possível De que a fé Move montanhas E acima de tudo Que é o amor Que prevalece E ele sabia Que vocês Carregariam Esse amor Capaz De ultrapassar Qualquer barreira E quantas barreiras Guilherme Coragem Garra E determinação Coração disposto A amar a Cristo Servindo-o E amando A sua família Laís Força Fé inabatável Mulher virtuosa E mudada Pelo toque Do Espírito Santo Vocês juntos Agraciados Presenteados Com duas dádivas Gabriel E Maria Valentina Foi diante De um processo De luta Que a força Fé Foi provada Um ambiente Improvável De UTI Que os levaram Para mais perto Um do outro E mais perto De Deus Que se agradou De vocês E foram aprovados E puderam ver O milagre A manifestação Do poder de Cristo O cuidado De Deus Para com a sua Amada família E para abraçar Vocês Estão aqui Vários membros De vossas famílias Que sempre Se fizeram presentes Nos momentos Bons e difíceis Para dizer a vocês Mais uma vez Que vocês Não estão sozinhos E hoje Todos juntos Querem bem dizer E louvar a Deus Por tantas graças E bênçãos Alcançadas Pela intercessão Da gloriosa Virgem Maria Nossa Mãezinha do Céu E do glorioso São Geraldo Parabéns Por todo esse empenho E dedicação Dessa grandiosa festa Em honra A São Geraldo A abençoa A abençoa Senhor A minha também A abençoa Senhor As famílias Amém A abençoa Senhor A abençoa Senhor A abençoa Senhor A abençoa Senhor Amém. 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 Amém.